Nova DLC do GT Online está pronta para chegar e pode chegar nos próximos dias e eu vou provar para vocês nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês vazamentos, informações e conteúdos que eu vou provar, mostrar para vocês nesse vídeo sobre DLC do GT Online, que está para chegar. Então já quero pedir para vocês logo no início daquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você não for inscrito no canal, muito obrigado também, isso não foi uma ameaça, beleza? Pessoal, é o seguinte, eu quero começar esse vídeo explicando para vocês como que eu falo, por que eu falo tanto de DLC que isso está tão próximo. Então eu vou mostrar para vocês, no site da Steam, a Rockstar faz alguns movimentos naquele site, quando ela está fazendo atualização do sistema, quando ela vai mandar alguma DLC para ser baixada e ali eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse momento. Pessoal, no site da Steam, é onde a gente consegue ver quando a Rockstar está fazendo movimentações de DLC e atualizações que vão chegar no jogo. Por exemplo, a última atualização, quando eu fui gravar esse vídeo para vocês, está marcando ali dia 24 de julho, 18 horas atrás. A Rockstar está fazendo praticamente todos os dias atualização nos dados do jogo. São aquelas atualizações que a gente, quando você vai entrar na sessão, você já tem uma percepção de que está tendo dificuldades, seus dados não foram salvos e tudo mais, ou até mesmo você não consegue ir na Los Santos. Então quando ela faz isso, automaticamente é uma atualização de segundo plano, ela está mexendo servidores. Quando ela vai colocar uma DLC nova, ela manda também para as plataformas. E no caso da Steam, aparece, por exemplo, como vocês estão vendo aí, dia 24 de julho. E aí, o que é esse ou o que são esses arquivos? Toda vez que ela faz uma atualização para DLC, ela coloca nessa pasta que está com o cadeadinho aqui, que é a beta. E também utiliza o que é a live. O que é a live, por exemplo, a última atualização foi há 8 dias atrás, ou seja, tem conteúdo ali, preparado, que ela deve soltar a qualquer momento. E tem o que é a beta aqui, que ela vai mexendo, atualizando, e quando está pronto esses arquivos, ela pode mandar um arquivo de DLC para nós, para a gente baixar. Pois bem, mas o que tem a ver? Por que eu afirmo que isso aqui é um arquivo de DLC? Por exemplo, está escrito aqui em cima o nome, né? Branches, e tem uma interrogação. Eu vou clicar aqui para a gente ver lá, tá? São arquivos ramificados. Branches aí, como se fosse traduzido aqui literalmente, galho. É uma ramificação do conteúdo. Vamos fazer a tradução aqui, para vocês verem, é traduzir para o português, literal, tá? Então, talvez não fique tão perfeito, ó, galhos. É uma ramificação do jogo. Então, ela vai jogando naquela pasta, naquelas pastas que é a beta, que é a beta live, é conteúdos. Vamos ver como está escrito aqui, ó. Um aplicativo pode ter várias ramificações. Além do ramo público, ou seja, aquele conteúdo público que você já joga, que você já percebe, pode haver outros ramos, então, outros conteúdos, pedaços do jogo. É melhor, né? Porque vamos supor que uma árvore está cheia de galhos. Então, o jogo é a árvore e os galhos são os arquivos. Perfeito? Para ficar melhor para entender. Então, pode haver outros ramos, outros arquivos. Outras ramificações são frequentemente usadas para armazenar uma versão mais antiga do jogo. Ou seja, presta bem atenção aqui, pessoal. Quem faz glitch e acompanha o canal há bastante tempo, eu falo, olha, quando chega uma DLC, pode ser que alguns glitches antigos voltem a funcionar. Por quê? Presta atenção nesse detalhe interessante. Então, aqui, vamos dizer que ali no que é a beta, que é a live, está lá um GTA antigo. E ela começa a mexer naquele GTA, porque ela vai trabalhando, trabalhando naquele GTA. Durante a semana, a gente lançou no canal alguns glitches e tal, e aí ela fez alguma correção. Olha, o glitch e tal foi corrigido. Isso que ela corrigiu ali, naquela semana, não está naquele arquivo que ela está mexendo para a DLC. Por isso, quando ela solta a DLC, a correção que ela fez fica invalidada na DLC. Acho que deu para entender agora, né? Até por isso que alguns senhores falam, olha, pode ser que alguns glitches antigos voltem a funcionar. Porque ela está trabalhando numa versão antiga do jogo, e nessa versão ela está colocando os arquivos de DLC, para depois a gente baixar. Então, mais antiga do jogo para que as pessoas façam o download, que seria o upgrade, né? Ou para testar novos pacotes, conteúdos, exatamente isso aqui, tá? Então, é ali que ela trabalha. Muitas vezes, eles podem ser encontrados na guia betas, que é a beta e o que é a beta live. Por isso que eu falo, tá? Na propriedade aplicativo, no cliente da Steam. Então, cliente aí, Rockstar, GTA, está ali. É ali que ficam aqueles arquivos. Algumas filiais podem exigir uma senha ou não. Estarão visíveis na lista de suspensa até que a senha correta seja inserida. É por isso que tem um cadeadinho. Vamos voltar lá. Tá vendo? Quando o arquivo está público, está escrito aqui embaixo, ó. Último mês. Então, no último mês teve o DLC, está aqui, arquivo público. E as outras estão aqui com o cadeadinho ainda. Tem mais arquivos aqui também, ramificações. Que são ramificações antigas, nove meses atrás, três anos atrás. Então, tem essas daí, conteúdo do jogo que ela dificilmente mexe. Essa piatsu aqui, de nove meses atrás, ela mexeu no jogo. Então, se você imaginar, tem conteúdo que ela mexeu há nove meses atrás, que eu suponho que são conteúdos de DLC, né? Quando isso aqui tiver, ela for mexer novamente. Por exemplo, ela colocou alguma coisa no jogo e já existia no jogo, tá? Então, é um conteúdo antigo também. Aqui agora ficou claro para vocês, né? Isso aqui, deixa eu ir para uma outra pasta da Steam. Ela está fazendo praticamente todos os dias. Eu estou no site ao mesmo tempo que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Vamos entrar aqui em uma outra página da Steam. Vejam. Há 19 horas atrás, dia 24, foi os arquivos aí do que a beta ela mexeu. Só que, ela mexeu há quatro dias atrás. Ela normalmente não mexe de sábado e domingo, tá? Então, quatro dias atrás, cinco dias atrás. Mexeu aqui, olha quantos arquivos ela mexeu. Inclusive, eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ela mexeu aqui numa página que é para o pessoal da Amazon. Aí alguém lá e falou assim, Hunter, será então que pode voltar aquela promoção da Amazon antiga? Pode ser, hein? Que volte aí. Ela removeu, fez as correções e colocou de novo no jogo. Então, tem vários arquivos. E tem um outro arquivo até, ó, tudo que é a beta. Porque a beta tem um que está naquela pasta também de DLC, que eu falei outro dia, olha, isso aqui não é DLC e tal, mas é, na realidade era também. Está naquela pasta que é o kiazoo. Mas, deixando claro que a própria Steam reconhece como arquivos DLC as pastas beta. Então, tem o que é a beta live e o que é a beta live, perfeito? É o que a Rockstar utiliza para fazer DLC. E ela está fazendo isso há muito tempo. É por esses motivos que eu acredito que vai chegar uma DLC. E, cheguei a falar para vocês também em vídeo anterior, agora eu vou sair dessa página, que normalmente, quando vai chegar a DLC, a Sony faz uma atualização nos dados também, no conteúdo da plataforma, né? Do Playstation 5, Playstation 4. É comum acontecer isso. E depois, alguns dias, chega um conteúdo também de DLC para melhorar o sistema no GTA Online. Então, pode ser que chegue primeiro uma DLC de melhoria de sistema. Porque a Rockstar normalmente faz isso. A Sony faz, tem uma relação muito boa com a Rockstar, né? Parece que sempre precisa de uma ajudinha da Sony para melhorar quando vai chegar a DLC. A Sony manda o arquivo, ela já mandou na semana passada. Agora, falta um arquivo de sistema da Rockstar sobre o GTA. Se isso chegar, é mais um passo para a conclusão que nós estamos próximos de uma DLC. DLC que vai trazer um novo roteiro, alguma atualização de roteiro para o jogo. Como acontece nas DLCs que você tem que... O que é DLC? É uma sigla para baixar um conteúdo, certo? Então, existem dois tipos de DLC. A DLC que vai reorganizar melhorias de sistema, que é essa que eu estou esperando que a Rockstar mande nos próximos dias. E uma outra DLC que altera o conteúdo, que vai alterar a história do jogo, tipo as últimas DLCs que chegaram. DLC de Caio Périco, DLC do Los Santos Drug Wars, DLC dos Mercenários. Então, tem essa DLC também para chegar. Mas qual seria esse conteúdo novo? A princípio, eu estou ainda convicto que pode ser conteúdo que já tem no jogo. Por isso que eu falo tanto da DLC Polícia e Ladrão por dois motivos. Por exemplo, os carros já estão no jogo. Ela poderia fazer um site novo para a aquisição desses veículos. E justamente por esses veículos já estarem no jogo, ela não está mexendo na base de dados, onde a gente poderia descobrir, colocando inclusão de novos conteúdos na área de conteúdos de veículos. Por exemplo, quando chega um veículo novo, ou melhor, quando vai chegar, o pessoal consegue descobrir, porque na ramificação de veículos que já tem no jogo, ela vai inserir alguma linha lá, ou deixa a linha em aberto, e coloca um código novo. A pessoa, ah, vai chegar código tal, carro novo por causa desse código. Como isso não está acontecendo, é sinal que veículos, se for veículo, se tiverem veículos novos, eles já estão no jogo. Até lá não vai mexer nessa ramificação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês like no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E por favor, comente. E aí